Fala pessoas belezas, eu aqui para mais um vídeo e bom galera dessa vez, hoje eu trago para vocês mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é daqui do Youtube galera, eu não tenho nem o que falar, mas o vídeo de hoje eu vou falar sobre o nosso cartunista aí do canal Que é o Arts L, mano, o cara manda muito bem, muito bem, o cara é top de linha, eu acho que ele é um dos melhores cartunistas de Android Olha só as cartuns que ele faz, olha as cartuns do moleque, muito top, as cartuns dele são baseadas em cartuns gringas, só que ele é BR Então galera, vamos se inscrever no canal dele, eu já sou inscrito aqui, só que eu esqueci de ativar o sininho Então vamos se inscrever e ativar o sino galera, vamos se inscrever, vamos ajudar ele a chegar a 200 inscritos porque o cara merece Sabe essa carta nova do canal? Foi ele que fez, mano, ele está fazendo um banner para o canal muito top Beleza? Vamos ajudar ele lá galera, velho, moleque é muito top, moleque manda muito bem nas cartuns Então galera, vamos por favor, por favor mesmo, quem for meu inscrito fiel, vai lá e pede uma cartun a ele e se inscreve no canal Mano, vamos aproveitar enquanto ele faz cartun por requisito, velho, ele não cobra por cartun, ele faz por requisito Então chega lá, fala assim, comenta no último vídeo dele, vim pelo Rafael 1328, beleza? Galera, eu espero que vocês vão lá e conto mesmo com vocês e vocês me ajudem, beleza? Vamos lá e ajudem ele também, beleza? Então galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, esse vídeo é um vídeozinho extra, beleza? Amanhã vai sair vídeo novo no canal, meio dia Estejam aqui, meio dia no canal, que vai sair vídeo da nossa série de Niga World, beleza? Ou, acho que não, talvez, sim, talvez não, beleza? Mas, amanhã estejam aqui, meio dia no canal, que vai ter vídeo novo, galera Eu espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal, se você não for inscrito, ative o sininho, galera E, é isso, deixa o like, eu quero ver muito like, eu quero ver muito like mesmo, galera Então, é isso, valeu, falou e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Não, 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 não Obrigado.